Ei, você é iniciante no violão, mas quer solar o violão? Quem falou que você não consegue? Claro que você consegue. Eu te ajudo. Vou te passar aqui o código pra você solar apenas com três notas agora. E vou começar já te revelando tudo, já abrindo o código pra você. Só três notas. Só isso. E quem são essas três notas? Exatamente isso que você que ficar até o final do vídeo, você vai fazer, você vai entender que são só três notas, o triângulo mágico. É o código pra você. Ninguém te conta isso. Vou te dar de mão beijada. E quem sou eu? Sou o maestro Adeudo Lopes, querendo ajudar a você a evoluir no violão. Quer ser ajudado? Sim ou sim? Então você só precisa de fazer uma coisa. Se inscrever no canal e coloca todo dia lá no YouTube assim, ó. Aula de violão, maestro Adeudo Lopes. Aí você vai estar recebendo as próximas aulas. Entendeu? Aí eu vou conseguir ajudar você a evoluir no violão. E bora então solar violão usando só três notas? É possível? É. Vou começar pela escalinha mais simples, aquela que você já conhece desde seus cinco anos de idade, que é Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Indo e voltando. Só que o pulo do gato tá aí. O código secreto que ninguém te avisa é isso aí. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Você não precisa usar Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Você só vai usar Do, Ré, Mi, Sa, Is. Um, dois, três. Primeiro, segundo e terceiro grau. Você vai usar o Do, Ré, Mi aqui na prática. Fica aqui, ó. Do, Ré, Mi. Isso. Posso alternar com outras oitavas? Tem outros lugares que tem Do, Ré, Mi? Você vai aprender já já. Aqui também, ó. Só isso. Mas dá. Inclusive tem uma música que começa desse jeito. Não sei se você conhece. Se você conhecesse, você coloca aí nos comentários. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Eu vou provar pra você que você consegue jogar o seu lado criativo lá pra cima. Você consegue criar os seus próprios solos. Você consegue já começar a perceber e evoluir na sua percepção musical aplicada no instrumento usando só três notas. Um, dois, três. Se tiver em Do maior. Do, Ré, Mi. Assim. Do, Ré, Mi. Só três notas. Sublime. Maravilhoso. E toca lá dentro da alma. E você, iniciante, consegue solar sim. É claro. Você quer ir lá pra cima? Quer ir pra outro nível? Ok. Passa aqui. No primeiro comentário fixado tem o link do meu curso, do meu treinamento. Inclusive um específico pra solo que vai fazer você ir lá pra cima. E tem também o curso completo que te pega do zero, zero, zero total. Vai ser assim um turbo na sua carreira, no seu aprendizado no violão. Porque agora eu vou passar aqui na prática as notas que você precisa fazer em Do maior pra fazer isso. Aqui de olho aqui. Só três notinhas. De duas formas. Vem comigo. Você vai partir aqui do 53, que é a quinta corda terceira casa. Aí você vem pro 55, que é a quinta corda quinta casa. Aí você vem pro 42, que é a quarta corda segunda casa. Só isso. Se essas três notas você vai fazer tudo. Esse aqui é o triângulo mágico. De novo. Treina comigo. Nesse caso é o Dó, Ré, Mi. Que eu estou na tonalidade Dó maior. Aí você pode também fazer o Dó, Ré, Mi aqui. Usando uma corda só aqui. No 21. No 23. E no 25. Que você tem também Dó, Ré, Mi no oitava mais agudo. Então vai ficar assim. Dó, Ré, Mi. De novo comigo. Dó, Ré, Mi. Só essas três notas você faz a festa e vai ser aplaudido. E aqui no grave. Mesma coisa. Dó, Ré, Mi. Outra vez comigo bem devagar. Dó, Ré, Mi. Simples. Simples demais. Você consegue solar. Com esse código aí. Meu Deus do céu. E aí em algum momento você pode até pegar e fazer isso aqui. Usar essa junto com essa. Ó. Isso aqui ninguém te fala. Ó. Você pode usar assim. Em oitava. Você vai ficar. Dó. Anda duas casas pra cá. Pá. E anda mais duas pra cá. Aí você vai ter a soma desse som. Com esse aqui. Aí você pode estar falando. É, mas o Mi não é aqui? Não. Você tem o Mi aqui também. Dó. Pulou uma casa. Você tem o Ré. Pulou mais uma casa. Você tem o Mi aqui. E você tem o Mi aqui. Que você poderia estar tocando também na primeira corda. Que também se chama-se Mi. Tá? Então vai ficar. Dó. Ré. Mi. Outra vez eu e você. Dó. Ré. Mi. Bonito demais. Sublime. Simples. Fácil. E você que tá começando consegue tocar. Você consegue solar, criatura. Solar. Você consegue chegar naquele lugar assim. Naquele churrasco entre os amigos. E tocar simples. Com três notinhas. O triângulo que vai fazer você solar. Só essas três notas. Praticou isso? Aí você vai estar tocando desse jeito. Vou fazer aqui. Usando. Em algum outro momento eu vou usar. Em algum outro momento eu posso usar. Tudo isso é Dó. Ré. Mi. E eu posso usar. Três notas. Eu posso usar. Dó. Ré. Dó. Tá tudo dentro dessas três notas. Eu posso usar o 1, 2, 3. Eu posso usar 1, 2, 1. Eu posso usar 1, 3, 1. Eu posso usar 2, 3. Então você pode pegar essas três notas. E fazer uma música. Só com essas três notas. Vou fazer mais algum exemplo aqui. Tá? Dentro dessas notas. Solando. Bem fácil. Bem simples. E você fica de olho. Porque depois você cria os seus solos. Usando só três notas. E ainda escreve nos comentários. Eu consegui. Eu estou conseguindo. Solar usando só três notas. No triângulo. No triângulo. Esse código vale ouro. Vem comigo. Dó. Dó. Ré. Mi. Bem tranquilo. Dó. Mesma coisa. Dó. Ré. Ré, 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 Ré. Olha que bonito. Muito simples. Agora eu vou fazer usando as duas oitavas. Dó. Do, re, mi, mi, re, do Você vai combinando Re, mi, mi, re, do Re, re, do, mi, re, do De novo, bem tranquilo Mi, mi, re, do Estão mudando, tá vendo? Mi, re, mi, re, do Mi, mi, re, agora Mi, re, re, do Só as três notas Eu vou te fazer um pedido É um pedido muito importante Pra mim e eu espero que seja pra você também Tenha paciência com você Pegue essas notas, combine Esteja todo dia aqui no vídeo Faz junto comigo Só que você não precisa aprender Você não precisa decorar as notas Que eu toquei aqui, não Você sabe que você vai usar só Do, re, mi, mi, re, do Do, re, re, mi Você vai combinar Um, dois, três Esse é o triângulo mágico Que vai fazer você Que é o iniciante do violão Conseguir solar violão E aí